Fechado, tem um contaminado, você volta pra casa, mamãe, abraçou mamãe, mamãe bufa, você, não, não deu nada, eu, eu tô bem, eu nado, ó, pego, aí mamãe morreu. É responsabilidade, sabe? É falar a verdade pra população, é não ter medo, não ter medo de falar a verdade. Tem um apresentador aí, que mente, mente porque ele já nasceu mentiroso e precisa da mentira pra subir. Esse apresentador, logo avisando que não é da Bahia, é do Nordeste, logo avisando que não é daqui. É através de mentira, enganando a população, ele vai conseguir subir um pouquinho em pouquinho, pedindo pro povo sair pra rua. Por que o senhor apresentador, no cabelo alvo, bonito, parecendo uma nuvem, não bota o povo dentro de sua casa, com sua mulher e com seus filhos? Já que o senhor mora bem, hein? Fila enorme na cesta do povo do Vale do Algunjá. Vamos falar com o Matheus Borges, ele traz os detalhes ao vivo. Matheus, por alguns ícones da televisão, e a gente tem que aprender a ser justo com tudo. Não é, seu rato? Não é, rato? Lucas, um beijo pra você. Então, o que é que a gente tem que aprender? Aprender a ser sério, honesto, passar a informação correta. Vai ter o momento exato pro povo sair de casa. Vai ter o momento exato. Você pode esperar 15 dias. Vocês esperam um ano pro Carnaval de Salvador. Vocês esperam quase um ano pro Réveillon, pra São João. Quatro meses de angústia. Vocês não podem esperar um mês pra ter vida? Um mês pra ter vida? Um mês pra ter a saúde? Um mês pra gente achatar essa curva? Eu vou lutar aqui só. Sabe? Só. Aliás, as outras emissoras baianas, todas estão fazendo um trabalho impecável pra você não sair de casa. Apenas esse apresentador, que deve ter interesses outros, que não me cabem, que surgiu de paraquedas, de repente alcançou a fama sem saber onde tá pisando, tá pedindo pro povo sair de casa. Eu vou pedir pra ele. Daqui a pouco eu vou falar o nome dele. E chega ele. Vou pedir pro povo todo onde ele tá, a cidade que mais tá matando, o lugar que mais tá matando de coronavírus, e todo mundo pra casa dele. Vamos lá. Puxa ele pra rua. Abraça ele. Se eu estivesse lá, eu chamava ele. Esse recado vai chegar até ele. E o que tem de puxa-saco aqui, o que tem de puxa-saco, sabe? O que tem de pombo correr, de leve trás, então, manda pra ele. Manda pra ele. Vai lá e diz que pro Siqueira Júnior, e Siqueira Zé Eduardo lá em Salvador, tá mandando você botar sua mulher e os filhos tudo na rua, no meio do povo todo. Interesse outros que ele tem, né? E que se ele quiser o debate comigo é na hora. Não precisa ser na televisão. Não precisa ser na televisão. E nem no circo, o lugar que ele tá acostumado a ir.